E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Médio Ensina Podcast. Vamos começar aqui mais um episódio. Hoje temos aqui Dylan Pitombo, ao meu lado como host, eu, Arthur Botelho e os nossos dois convidados. Hoje o episódio foi baseado nessa parte de a gente pensar um pouco mais da saúde, tanto mental quanto física, né? E a gente espera que vocês gostem do episódio de hoje. Quem estiver aí no YouTube, escreve aí. Quem estiver pelo Instagram, assistindo pelo Instagram, os cortes. Muito importante, divulgar, deixar o like, é muito importante pra gente, pra cada vez mais. Continuar a incentiva, né? Incentiva a gente continuar. Hoje a gente tem patrocinadores, dois patrocinadores, a Vixe Suplementos, pra quem precisa aí de suplemento pra ficar grandão igual eu, ó. Quem precisar de suplemento, a Vixe Suplementos tá aí, a gente vai deixar o link aí embaixo pra vocês entrarem em contato, tá? E também tem o Hot Dog Paulista, que tá patrocinando hoje, fortalecendo todo mundo aqui, porque tem um lanchinho no final da gravação. Hoje a gente tem como dois entrevistados, o Gustavo e o Cado Tavares. Ricardo, né? Ricardo. O que você prefere? Chama o Cado ou o Tavares? Cara, tanto faz, pra mim tanto faz. Cado, assim, eu já sou o mais acostumado, todo mundo chama de Cado, né? Então, o Cado tem mais costume. É, na rede social lá eu descobri o Cado. Nem minha família chama de Ricardo. Só o outro, que é o Gustavo, Gustavo não aderiu a nenhum apelido, Gustavo. O Gustavo também, Gustavo chama de Gu. Os dois, pra quem não conhece, os dois fazem medicina, né? Os dois estão em? Quinto ano. Quinto ano de medicina. Pegado, né? Pegado. E eles vivem um lifestyle, que é do Instagram deles, que eles passam no Instagram, que é de atleta, né? Eles dois já são atletas profissionais, né? Há bastante tempo. Sim. A gente trabalha hoje com saúde física e mental. Então, a gente, além de ser atleta, a gente viver isso na nossa vida, a gente também ensina isso. A gente tem alunos em relação a isso também. Ah, então você faz turma. Então, hoje o nosso trabalho é esse. Então, hoje, além da gente viver, a gente vive a coisa de ser atleta, de ter uma saúde física impecável, de buscar o máximo de saúde mental, de buscar alta performance, a gente também ensina isso para os nossos alunos. A gente tem curso sobre isso, a gente tem mentoria sobre isso, a gente tem tudo sobre isso. E essa questão do lifestyle veio quando vocês mudaram para cá? Cara, tudo começou com o jiu-jitsu. Parece que você não tem o endereço de... Não é ela, não é ela, não é ela ainda. Não é você ainda. Começou muito tempo atrás. A gente começou realmente, cara, com 13, 14 anos, né? Foi. A gente já começou a ter interesse na questão de ter uma performance física para melhorar no jiu-jitsu. Então, a porta de entrada para a questão da performance física, performance mental, veio da luta. Esse foi o princípio de tudo. Até o princípio da medicina veio através disso. Porque aí começou o interesse por estudar. Pô, como eu posso ficar mais forte? Como eu posso ter um sono melhor? Como é que eu posso ter uma alimentação melhor? Todo o interesse por medicina surgiu pelo interesse de melhorar como atleta. Sim. Então, esse foi o princípio. Você já começou como atleta? Sim. Aí você teve que melhorar a saúde? Exato. Até porque há 10 anos atrás era muito difícil de achar esse tipo de informação, né? Não tinha Instagram, não tinha podcast falando sobre isso. A gente tinha três caras no Brasil falavam sobre isso. O que eu lembro era o Leandro Twin. Quem mais falava sobre isso? Tinha um buscar pele, né? Mas... Hoje em dia tem muito mais informação para um leigo buscar, né? Então, a gente teve que, cara, realmente ir para sites gringos e começar a estudar. Daí veio o interesse realmente por estudar medicina, por estudar fisiologia e por todas as questões que envolvem a saúde humana. Basicamente, esse foi o princípio. Realmente melhorar no esporte. E aí veio os dois para cá. Você já era um esportista, já era atleta na sua cidade. A gente começou no jiu-jitsu em Rondônia e a gente se mudou para Recife. A gente chegou num nível muito bom. A gente treinava numa das melhores equipes do Brasil. na Grace Barra da época, na época do professor Zé Radiola. Conheço. Então, a gente, cara... Conhece mesmo? A Grace Barra conhece. Não, a Grace Barra sim, né? E aí a gente treinava, cara, num ninho ali que só tinha caras de alto nível. E aí a gente começou a cada vez mais ter o interesse por ter uma performance física superior aos nossos parceiros de treino. Esse foi o princípio de tudo. E aí, cara, pô, chegou aquela época que a gente não ganhava dinheiro. Tipo, e aí começa a pressão da família. Pô, tem que estudar. Esse esporte aí não tá dando nada. Tem que correr algumas... Pô, o que eu gosto de estudar? Cara, eu gosto de estudar coisas relacionadas ao físico. A saúde, a ficar mais forte, a ficar mais rápido, a ter uma saúde melhor. Então, foi... O interesse da medicina surgiu por, cara, por uma pressão por ter que estudar, entendeu? Isso foi uma escolha meio lógica. A gente parou e sentou. Cara, o que a gente gosta de fazer? A gente podia ir para a nutrição, podia ir para a educação física, mas a gente gostava apenas disso. A gente gostava apenas de treinar ou apenas de trabalhar a parte nutricional. Eu sempre gostei de ver o ser humano, assim, a parte física também, de forma muito ampla. Então, para mim, o ser humano, ele não é apenas... Pô, tu vai fazer dieta, treinar, tá tudo certo. Pô, e o sono? E os relacionamentos? Também importa, sabe? O cara pode estar dormindo bem, o cara pode estar treinando bem, se o relacionamento dele tá ruim, cara, ele tá mal no geral, sabe? Porque a luta exige tudo, né? A luta exige tudo. A luta exige que tu esteja bem fisicamente e mentalmente. Então, se você estiver bem fisicamente, tu tá mal mentalmente, tu perde. Tá bem fisicamente, cara, não é 100% do que precisa, sabe? E esse psicológico tem que ter na luta, né? Tem que ter. Com certeza. Quando você começa a aprender a lutar ali, aí vem uma briguinha e tal, você tem, cara, não posso me envolver. Inclusive, isso é uma coisa que acontece com todo lutador. Quando você é lutador, você consegue ter essa... Como é que eu posso dizer? Esse autocontrole. Para você conseguir sair de uma situação difícil. Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu sabia o mínimo ali, eu era, cara, faixa branca, só que já sabia alguma coisa, eu queria brigar com todo mundo. E conforme eu fui melhorando no jiu-jitsu, e hoje eu sou faixa preta, minha irmã é faixa preta, e hoje, sendo faixa preta, se eu puder evitar 100 brigas de 101, eu vou evitar todas. Com certeza. Porque você acaba tendo esse autocontrole e você para de ver a briga como algo bom. E para você ser como atleta, tem que ter, porque senão você bota a carreira em risco. E é transferível para outras áreas da vida, né? Então, pô, aquela semana de prova ali que tu tá todo mundo extremamente preocupado, cara, tu tá tranquilo. Tu tá, cara, dorme bem, não fica preocupado, entendeu? Então faz diferença. Eu, quando era novinho também, eu fiz jiu-jitsu justamente porque eu brigava muito no colégio. Sim. Por isso que a gente começou hoje, inclusive. Aí minha manhã, eu vou colocar para ele, e o CNC me dá uma disciplina que ele fala o seguinte, se chegar de uma situação no colégio, você para de lutar. Ou seja, eu não queria parar de lutar, então por isso eu pegava e parei de brigar, só queria brigar com meu irmão. Não sei, né? Chegava assim, eu bati meu irmão, mas, cara, eu consegui também. E existe algo assim nas artes marciais que são meio que comum, na maioria delas pelo menos, é que dentro das artes marciais você tem princípios que você tem que seguir. Sim. Então você pega o jiu-jitsu, o judô, principalmente as artes marciais que são derivadas do Japão, tá? Que vêm do Japão. Então essas artes marciais, elas geralmente têm uma doutrina muito forte. Cara, você não pode entrar de tênis no tatame. Você tem que entrar no tatame, você tem que cumprimentar todo mundo. Não existe você chegar no tatame e não importa se você é o campeão mundial. Tem um professor lá dentro, você tem que chegar e cumprimentar o cara e pedir a autorização do cara para entrar. Cara, não importa se você é bilionário, se você é bilionário não importa. Tem que entrar no tatame, você tem que pedir a autorização do professor. Não importa se ele não é bilionário, não importa quem ele é, não importa. Ele é faixa preta, ele tem que respeitar o cara. Então, para mim, o jiu-jitsu, ele tem esse ensinamento. Inclusive, eu estava vendo esses dias, até te mandei, eu acho, o Marcos Kerberg, é faixa branca de jiu-jitsu, está competindo e tal. E o cara é bilionário, ele é dono do Facebook. Só que ele dentro do tatame não é faixa branca. Então, ele tem que respeitar igual qualquer outra faixa branca, não importa quem é você fora do tatame. Então, isso é uma coisa que o jiu-jitsu tem muito forte, que é, cara, quem é você na vida, não importa. O que importa é quem é você aqui dentro do tatame. O que você está fazendo aqui dentro? Isso é uma coisa diferenciada. A hora de disciplina dá uma... Claro. Esse negócio do esporte é um negócio que é bem desse jeito mesmo. Independente de quem você é fora, na hora do esporte, ali na atleta, na competição mesmo, não faz diferença. Você pode ser o cara mais top do mundo, mas você pode perder igual a qualquer vez. Salve no caso, você vai falar, pô, eu sou médico. É o que a gente fala, no jiu-jitsu não tem como ser fake, né? Cara, você pode ser fake em várias áreas da vida. Você pode fingir que tem dinheiro, você pode fingir que é carismático, que é legal, que trata bem a sua família. No jiu-jitsu, cara, quando você tocar no que manda o cara, você vai saber se o cara é de verdade ou se ele é de mentira. Não dá pra fingir, entendeu? Quem está mais preparado não vai ganhar. Exato. É isso. É basicamente. Não dá de mentir. É. E essa parte que eu queria falar com vocês, já que vocês são atletas, eu como estudante, a gente já tem um certo peso, né? Como é que funciona pra vocês terem essa rotina aí de medicina e atleta ainda? Cara, a base de tudo é a disciplina, né? Então, essa disciplina que você traz do esporte, você consegue transferir pra diversas áreas da vida. Então, eu vejo muito a galera falando, cara, não tem tempo. Pô, o cara gasta 3, 4 horas por dia no Instagram, entendeu? Então, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Cara, a gente também achava que não tinha tempo. Ah, não dá de fazer várias coisas. Sempre dá tempo. E quanto mais coisas você faz, parece que mais tempo tem pra fazer mais coisas ainda. É impressionante. Quando eu, pô, quando a gente era adolescente, pô, a gente era aqueles moleques vagabundos, não fazia nada da vida, entendeu? E eu não... Se a minha mãe falasse assim, pô, lava a louça, eu passava o dia inteiro e eu não conseguia lavar a louça. Entendeu? Eu tinha o dia inteiro pra lavar e eu conseguia não lavar a louça até ela chegar. Ou seja, não era falta de tempo, eu simplesmente não priorizava o que eu tinha que fazer. Quando você começa a ter disciplina, começa a surgir tempo na tua agenda, no teu dia a dia. Você para de ter o tempo rocioso, todo o seu tempo está sendo produtivo. Entendeu? Então, pô, é difícil fazer medicina? Pô, é muito difícil. Mas, cara, não é um impeditivo que tu não consegue fazer mais nada da vida. O cara fala, pô, faço medicina, não consigo nem... Ai, vou pegar um papel aqui e já não aguento, tô cansado. Pô, não é assim que funciona, entendeu? O cara fala, ele cria essa desculpa na cabeça dele que ele não pode fazer mais nada, não posso treinar, não tenho dinheiro pra comer bem, não tenho mais nada. Eu só tenho que estudar. Cara, é mentira. ninguém estuda 24 horas por dia. E a gente não vai além. Cara, se você precisa estudar, aí sim você devia estar dando muita atenção pro seu treino, pra sua dieta, pro seu sono, porque pra estudar você precisa disso. Exato. Você precisa disso. A retenção do conteúdo é absurda, né? A retenção de um cara que ele tá saudável fisiologicamente, cara, é mil vezes superior a um cara que tá todo inflamado, que tá todo doente, entendeu? A retenção do conteúdo, pô, teu cérebro é um órgão. É igual eu falei da doutora Ranieri que a gente tava conversando, mas eu até brinquei aquele dia, mas eu falei, sério, eu sou igual o véio. Eu não faço exercício físico durante muito tempo, quando eu volto a fazer, eu durmo feito um nenenzinho, velho, na cama, sério mesmo. Porque eu fico, eu sinto muito que, tipo, na hora que eu faço exercício, toda a energia que eu gastei ali, meu corpo tá relaxado, assim, na hora de descansar, sabe? É um negócio legal e dá um ânimo, cara, toda vez que você vai, dá um ânimo mesmo. Claro, certeza. Mas eu queria saber a relação, essa parte que a gente tava falando do dia-a-dia, se você estende, tipo assim, ah, todo dia tem que cumprir certas coisas no dia. Claro, cara, a gente tem uma agenda bem puxada que a gente tem que cumprir tudo, entendeu? Então, por exemplo, tem coisas que não dá pra quebrar. O treino não dá pra quebrar, o estudo não dá pra quebrar, o trabalho não dá pra quebrar. Então, a gente acaba tirando as coisas que dá pra tirar. Então, pô, sair pra comer, dá pra tirar. Sair pra assistir filme, dá pra tirar. Então, sair pra conversar com os amigos, dá pra tirar. Entendeu? Então, a gente tira tudo que dá pra tirar e deixa o que é fundamental. Quando surge um tempo, a gente acaba fazendo alguma coisa ali que seria um lazer. Mas, cara, quando a gente tá na fase do hustle, né, de buscar. Realmente, quando a gente tem vinte e poucos anos, cara, eu quero fazer coisas grandiosas, quero conseguir coisas relevantes na minha vida. Então, cara, a época de fazer isso é na época dos vinte, dos trinta anos. senhora que tem saúde. Então, eu não quero tá perdendo tempo, pô, ai, vou curtir minha vida, vou viajar ali pra aproveitar um festival de música. Pô, eu não quero fazer isso. Eu quero gastar todo o meu tempo fazendo coisas relevantes. A questão da prioridade. Prioridade. você tem o dia todo muita coisa pra fazer. Exato. Tem coisas que não vão agregar tanto e tem coisas que não vão agregar. Eu colocaria uma palavra, assim, muito específica pra isso que seria a palavra renúncia. Cara, pra você conseguir certas coisas, você precisa renunciar de outras. Com certeza. Então, a galera hoje não tem essa visão. O cara, ele quer, ao mesmo tempo que ele quer fazer medicina, ele quer continuar sendo baladeiro, ele quer continuar... Cara, você não vai conseguir fazer as duas coisas de forma ideal, sabe? Então, quando você renuncia dos... que a gente chama dos prazeres efêmeros, aquelas coisas que, pô, tem prazer ali no momento, quando você renuncia disso, cara, te juro, a chance de você conseguir fazer as coisas darem certo é muito maior. Só que a galera não quer renunciar disso hoje. Eles querem, pô, ao mesmo tempo que eles querem fazer coisas que dão certo, vão fazer a vida dele acontecer, ele quer estar vivendo numa vida do bem bom e isso não pode acontecer ao mesmo tempo. Você renuncia por um tempo e depois você colhe, sabe? É uma questão de plantio e colheita. É um lazer momentâneo, né? Exato. Ele vai passar ali e depois a gente se apergosto a gente ficar pensando, cara, o quanto eu gastei naquela noite. Exatamente. E aí a quantidade de coisa que você pode fazer inicialmente é isso, né? A bebida faz um negócio que, tipo, você bebe tanto que você fica tão feliz que você perde o quanto você vai gastar. Aí o outro dia você só vê e fala, cara, a quantidade de coisa que eu podia fazer. Cara, assim, é impressionante o seguinte, a galera foi, muitas vezes eu ouço o cara falar assim pra mim, pô, não tenho dinheiro pra fazer dieta. Aí você vai no mercado, você vê lá, pô, um quilo de frango custa 10 reais. Aí você vai ver um quilo de batata doce custa 3 reais. Cinco quilos de arroz custa 20 reais. O cara ele pede uma pizza na sexta-feira lá pra comer com a brilhada e ele gasta 120 reais tranquilamente. De boa. 120 reais tranquilamente. Então, muitas vezes, cara, eu entendo que não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você pedir iFood toda semana e fazer dieta ao mesmo tempo. Claro. Você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Pelo menos, por uma boa parte da tua vida até tu poder fazer as duas coisas. Então você renuncia dessa pizza por um tempo, pô, vou renunciar disso aqui por um tempo. Sim. Realmente não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Depois que você consegue fazer as duas coisas, você pode fazer. Você pode fazer a sua dieta e não fala que você mora sem sair pra comer uma pizza. É igual eu tava vendo esses dias num podcast também que o cara tava falando assim que... Eu não sei, não lembro se era o Paulo Muzo, mas ele falava assim que se tem uma dieta, você tá seguindo aquilo, é como se fosse um relacionamento. Não tem dia da traição. Entendeu? Exatamente. Tipo, então não existe dia do lixo. Então você decidiu fazer dieta, aquele período que você tá fazendo dieta é dieta. Exatamente. Pronto e acabou. Não tem dia que você vai fazer um dia que você pode dar uma escapadinha. Daí já, pô, já não é, né? Verdade. Porque também a dieta ela é muito mais, vamos dizer, burocrática pra você seguir certinho. Você, ah, quero comer um iFood hoje, quero comer, tipo, tá nem aí pra sua saúde pra o que você tá enjoindo. É bem mais fácil. Então talvez a pessoa fala, ah, não tenho como porque... É uma coisa de fuga. É, de fuga. Porque tá na comodidade, né? Todas as questões positivas em relação à saúde, geralmente elas necessitam de muita organização. Uma vida desorganizada, ela tende muito mais a levar você pra um caminho da facilidade, da doença. Então, pô, tu chega, imagina tu chegou do trabalho, tu não vai querer cozinhar uma parada ali que dá trabalho de fazer, né? Um arroz, um frango. Claro. Cara, vai pegar o celular e vai pedir alguma coisa, entendeu? Então a saúde tá diretamente relacionada com organização. pessoas mais organizadas conseguem seguir rotinas. E a rotina é o sucesso do... É a chave do sucesso. Quem não segue rotina não vai conseguir. Uma hora vai tropeçar na falta de organização. Tem sucesso tem uma rotina. Tem rotina, entendeu? A pessoa que não tem sucesso, a rotina dela é não ter rotina. Entendeu? É, cara, é ser desorganizada. Surpresa! O que será que ia acontecer na aula hoje? O cara não tem rotina. Então, cara, o acaso domina a vida dele. Basicamente, a gente tenta sempre trazer a nossa vida pro mais previsível possível. O pessoal tá pro look da EP. Exato. Eu quero saber o que eu vou fazer amanhã. Obviamente, um dia ou outro aparece o imprevisto. Mas, cara, é sempre assim, bem previsível o que tu tem que fazer. Tem uma galera que vive naquela premissa, né? Pô, e se eu morrer hoje? Ou se eu morrer amanhã? Cara, a chance de tu estar vivo é muito maior do que a sua mãe. Tu não vai morrer, né? A chance de tu morrer é bem menor, sabe? É morrer em casa, na Netflix, sabe? Nunca vi, cara. Ah, vou aumentar a vida. Posso morrer amanhã, meu cara. É mais fácil tu ficar vivo. Exatamente. É, e essa parte aí que a gente tava falando da medicina mesmo, a gente subiu muito com o banco. Foi um negócio que é legal, principalmente, pra que a gente vê que vocês têm... Por exemplo, eu tava vendo o Instagram de vocês lá, daí vocês entram dentro do negócio. Inclusive isso, eu queria perguntar. Como é que funciona aquele negócio de entrar todo dia em cima dentro do negócio de gelo lá? Cara, vamos lá. Qual que é o princípio daquilo? Como que surgiu isso? Pra gente, o gelo, ele não surgiu como a parada... Eu sempre falo isso sobre o calejamento mental, sobre você conseguir construir uma mente que resiste ao processo. Mas o gelo não surgiu assim. Basicamente surgiu como todo atleta começa. Então, cara, eu queria uma recuperação muscular melhor, o gelo ajuda na recuperação muscular, ele ajuda em processos inflamatórios e etc. E começou por isso. Só que, conforme a gente começou nisso, eu percebi que, pô, eu entro no gelo no outro dia, eu não me estresse por nada. Por que que isso acontece? Uma sensação de bem estar. Uma sensação diferente. Tu entra naquele gelo ali, pô, aquela porra tá gelada, tu fala, caramba, e aí, por que que eu tô me sentindo melhor agora? E eu queria entender por que que eu tava me sentindo melhor. E eu comecei a pesquisar. E o gelo, quando você entra nele, ao invés de você se sentir pior, ele libera dois neurotransmissores. Noradrenalina e dopamina. A noradrenalina seria basicamente o mecanismo necessário pra você lutar ou fugir. Então, você vai se sentir mais enérgico, mais ativo e a dopamina é a motivação. Então, quando você entra no gelo, cara, você se sente totalmente diferente. É igual banho gelado. Por que a galera toma banho gelado? Porque o cara quer acordar bem. Ele quer começar o dia, pô, eu quero começar vencendo. Então, o gelo, ele começou com a recuperação muscular, depois ele passou por uma coisa mais mental. Pô, eu quero vencer os dias. Mas a diferença principal, por exemplo, em tomar banho na água gelada e entrar dentro do negócio com o gelo, qual que é a principal? É bem diferente. É um nível de desconforto, cara... É, eu vejo que vocês têm uma preparação assim que vocês ficam... É incomparável o nível de desconforto em entrar numa água congelante. Vamos colocar de uma forma bem específica, assim. O banho gelado é você lutar contra o melhor boxeador da sua cidade. O banho de gelo é tipo você lutar contra o Mark Tyson, é basicamente isso. É a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Só que a intensidade é diferente. A saudade, a intensidade é muito maior. Você passa por aquele desconforto naquele período da manhã e a satisfação sem começo do dia. E é uma questão seguinte. Cara, não vai ter praticamente nada que vai ser tão difícil no teu dia quanto isso. A não ser que, sei lá, tua mãe morra ou alguém da tua família... Coisas muito difíceis de acontecer. Algo muito... Cara, vai acontecer uma vez na tua vida, uma vez ou outra, entendeu? Nada que acontecer no teu dia vai ser tão difícil quanto aquilo. Então vamos supor, se tu começou o dia já com a parada mais difícil que tu poderia fazer, todo o restante é fácil. E passou por aí e o resto é tirado de leite. Exatamente. Não, tu fez o mais difícil. Cara, não tem nada mais difícil que aquilo. O restante é fácil. Mesmo que seja muito difícil. Tu deixou a régua lá em cima, entendeu? Já foi. Já foi. Tu deixou a régua lá em cima. Então, cara, tudo que aconteceu é fácil. Então é justamente isso. Às vezes acontecia um problema na nossa vida e a gente olhava um pro outro assim e falava, vai... Isso aqui era pra gente estar triste, mas a gente tá achando engraçado, entendeu? Porque não tem mais... Cara, tu deixa a tua régua de sofrimento... Muito alto. Muito alto, entendeu? Tu não sofre por nada. É basicamente isso. E o sofrimento, cara, ele direciona a vida das pessoas. As pessoas tomam decisões baseadas no nível de sofrimento que elas estão tendo, entendeu? Cara, se tu consegue controlar o teu sofrimento, tu tem um poder ilimitado na tua vida. E o ser humano vem perdendo esse limiar de sofrimento, né? Se tu pensar em 1920, era muito normal você perder familiares durante a sua vida. Pô, em 1920, criança nascia e morria, porque não tinha não tinha um pós-parto interessante. Não é um acompanhamento ânimo, né? Exatamente. Então antigamente era normal. A vida era difícil antigamente. A vida era sofrida. E hoje, como a gente tem uma vida... Vamos falar assim, hoje uma pessoa de classe média vai ter uma vida tão confortável quanto um rei lá da idade média, sabe? Porque a gente tem o conforto hoje em dia. Antigamente, pô, tu podia ser o cara mais rico do Oriente Médio, tu ia ter um ar-condicionado. Tu ia andar de cavalo do mesmo jeito igual todo mundo. Então ia andar a pé, sabe? Então não tinha o conforto. E hoje, como a gente tem muito conforto, acontece um movimento contrário. A galera sofre por qualquer coisa. Tipo, então uma coisinha pequena que aconteceu na outra vez, tipo... A bala. Minha mãe brigou comigo. Cara, isso é motivo pro cara quase morrer de desgosto da vida, sabe? E antigamente o cara perdia um filho, perdia uma filha... E aí? Tem que seguir a vida, tem que continuar fazendo as coisas. Tava trabalhando. Tava trabalhando. Então antigamente, pô, tu perdia toda tua filha pra guerra. Cara, tu ia fazer o quê? Tu vai parar de trabalhar? Se tu parar de trabalhar, eu vou morrer. Meus filhos vão morrer. Então existia esse... Antigamente o sofrimento ele era mais comum. E hoje o sofrimento ele é mais... É amplificado, sabe? Mas tem dia que tipo assim, ah, tá frio, velho. Ó, tá muito frio, velho. Como é que vocês fazem quando tá muito frio, velho? É nesse dia que é o dia mais importante. Cara, a galera acha que a gente não sente frio. O meu frio é igual de todo mundo. Eu sinto o mesmo frio que qualquer pessoa, entendeu? É o mesmo frio. Cara, só que o dia que eu venço quando eu não quero fazer é o mais importante. Porque o dia fácil é fácil pra todo mundo. O dia difícil que diferencia o cara que quer de verdade e o cara que não quer. É o dia difícil. O dia fácil todo mundo vai fazer. Entendeu? O dia fácil, cara, é fácil, todo mundo vai fazer. É basicamente isso. É isso. Mas tipo assim, eu tava vendo lá igual eu tava assistindo e vocês pra como é que a gente se entender e ter do que a gente podia conversar e como é que a gente ia falar, né? De tudo. E vocês, tipo, a grande maioria da parte do Instagram de vocês é relacionada a essa parte do esporte, né? Medicina, vocês não incitam tanto lá. Mas eu diria que seria mais relacionado à nutrição. Nutrição. o teu tem questões... O meu tem mais uma questão de desenvolvimento pessoal hoje e também a parte física bastante. O do meu irmão é mais voltado pra parte de nutrição. Sim. Mas esse de pessoal que você tava falando é como assim? Cara, basicamente eu não... Como eu falei lá no início, eu não gosto de abordar o ser humano. Eu vou... Eu tenho um aluno, tá? Tenho um aluno X. Aí o cara fala assim pra mim, pô, cara, eu não consigo manter uma rotina. Se eu falar pro cara assim, pô, vou te dar uma rotina, resolveu o problema dele? Não. Claro que não. A gente tem que analisar... É igual o cardápio do nutricionista. Cara, o que adianta? Não é a dieta que resolve, entendeu? Não é isso que tá faltando pro cara. Não é a rotina dele. O que eu preciso analisar nesse cara são todas as coisas que voltam, que estão orbitando isso, que estão fazendo ele não ter rotina. Então, pô, o cara, por exemplo, ele fala pra mim, pô, eu durmo 3 horas por noite. Já achamos um problema grandioso. Não certo. Já achamos um puta problema aqui. Então a gente tem que resolver primeiro esse problema do sono. Aí o cara fala pra mim, pô, no relacionamento a minha mulher chega pra mim e fala pra mim, pô, cara, o meu relacionamento o meu namorado me trai e faz isso e isso e isso. Eu falo, pô, achei muito problema. Cara, o meus amigos... Namoroso também. É, sim. Quando você é namoroso. Cara, meus amigos, todos os meus amigos usam droga, querem parar de usar droga. Pô, outro problema. Sim, claro. Então a gente tá analisando o ser humano de uma forma ampla, tá? Não simplesmente, pô, vou te dar uma dieta, que é o que a maioria... O que que acontece? A nutrição tá mudando nesse sentido. Antigamente a mulher chegava no nutricionista, o homem chegava no nutricionista e ele falava assim, pô, eu quero emagrecer. Toma toda a dieta. Pronto. Tá resolvido. Ou na medicina toma o remédio, né? Claro. E aí você tem que... A medicina é o remédio, é a mesma coisa, só que toma o remédio. E aí a pessoa quer continuar tendo a vida dela, o jeito da vida dela e tentar, tipo assim, ah, encaixa essa dieta aqui, encaixa isso aqui aqui. É igual a estilo de vida. É igual a estilo de vida, né? Tudo engloba. E uma coisa que eu falo bastante, que eu sempre cito lá pros meus alunos, é sobre a importância do ambiente, né? Então eu imagino o seguinte, o ambiente ele é muito mais poderoso que as pessoas podem imaginar. Então você, quando falam que você é moldado pelo seu meio, isso é muito verdade. Não apenas, eu não tô falando de filosofia aqui, eu tô falando de ciência, tá? Então a gente é moldado pelo meio. Então eu imagino o seguinte, o cara ele quer parar de comer muito. Ele quer parar de comer muito. Só que todos os amigos dele, quando ele vai sair, chamam ele pra pizzaria, pra churrasco, pra beber, pra independente. Como que ele vai deixar de comer muito? Se todos os amigos dele estão com esse mesmo comportamento. Então a partir do momento que eu quero mudar meu comportamento, eu preciso também mudar os meus ambientes, os lugares que eu ando. E ambiente, quando a gente fala de ambiente, a pessoa pensa, é o físico, é esse lugar que a gente tá aqui, é o estúdio. Não é isso. O ambiente é tudo, cara. Tudo te influencia. Então se você segue um certo perfil no Instagram, aquele perfil tá te influenciando de alguma forma, pô, tu tá seguindo o perfil de fofoca, o que aquilo tá agregando na tua vida? Só fofoca. Exatamente. Tempo da tua vida. Até a nossa própria mudança de ambiente, ela foi totalmente digital, entendeu? Então a galera fala, pô, como é que vocês saíram da... Tipo, quem conhece a gente antigamente, como vocês saíram dali onde vocês estavam e chegaram onde vocês chegaram? Cara, internet, você tem acesso a qualquer conteúdo do mundo, 24 horas por dia. Cara, YouTube tem... Você tem acesso aos caras mais fodas do mundo o dia inteiro, entendeu? Só que não, a galera quer perder tempo vendo besteira. Tu tem o acesso na tua mão. A internet é a ferramenta mais poderosa pra você adquirir conhecimento, mas a galera só usa literalmente, tipo, vamos botar não todo mundo, 99% das pessoas vai usar pra coisa fútil. É diversão. Então imagina o seguinte, quanto custaria uma mentoria, por exemplo, com um cara do gabarito Flávio Augusto? Quanto custaria pra você pagar e conversar com o cara durante uma hora? O cara tá disponibilizando conteúdo diariamente. Então as pessoas não veem o valor disso, esses pequenos pontos, sabe? Que é, cara, se você parar pra pensar, o que tá na internet vale dinheiro. Vale literalmente dinheiro e tem gente que tá lá literalmente buscando só prazer e hedonismo. Só. Somente. É, essa parte que você tá falando de ter que ter um acompanhamento é um negócio legal. Porque eu mesmo senti quando eu entrei com a nutricionista, quando eu tinha uma amiga minha que terminou a nutrição, e daí eu falei, ó, você podia me dar umas dicas mais ou menos do que eu posso ou não posso? Porque tem algumas coisas que, algumas dúvidas às vezes que eu tinha que eu não sabia discernir a diferença tipo, alimentar, alimentação saudável. Por que que eu troco a batata doce pra batata? Sim. Entendeu? Esse tipo de coisa é umas perguntas assim que a gente pode fazer pra ela. Então, eu peguei ela. Aí a gente tava conversando e tal, e aí ela todo dia me cobrava. Tipo, assim, ô, o que que você comeu? O que você comeu hoje? Como ela era amiga, então ela sempre cobrava. Então ela sempre mandava mensagem e falava assim, ela tinha um tempo de mais atenção. E isso fez com que eu, tipo, mudasse um pouco a minha alimentação, porque, por conta dessa parte, desse meio onde eu tô vivendo, e dela tá me cobrando todo dia, sabe? Tanto é também como a minha parceira, minha namorada. Tinha uma namorada, ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Elas mudando a alimentação dela também faz com que eu perceba, tipo assim, cara, o que que eu vou fazer? Não vou fazer igual? Ela também tá fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E estudo. Cara, a gente depois que começou a estudar, eu e ela estudamos todo dia. Se você estudou junto, vocês estudam muito mais. É, ela tá estudando pra passar na residência. Então, tipo, a gente tá estudando quase todo dia por meet e fica estudando junto. Ela fica num cantinho, eu fico num cantinho. Eu não vou fazer outra coisa a não ser aquilo. Claro. Porque ela tá fazendo aquilo, eu olho pro lado e falo, cara, pelo menos eu deveria estar fazendo isso, né? Eu me sinto mal. Então, esse meio mudando faz com que a gente faça as coisas acontecendo. E esse é o motivo pelo qual o casamento, ele facilita muito, né? O casamento, ele facilita muito o sucesso, justamente porque o seu ambiente passa a ser uma pessoa que geralmente tá muito alinhada com os teus princípios. Então, imagina, quando você tá casado, você vai parar de sair com, muitas vezes, sair com todos os aninhos que você saia, você vai parar de ir pra festa, você vai parar... Então, cara, você restringe o seu ambiente. Vai selecionando. Exatamente. E a gente, quando tá, pelo menos em medicina assim, e que não começa a ser atleta nem nada, mas quando a gente começa a prestar atenção que chega um momento que não é só em ser inteligente. Claro. Você tem que olhar pra você. Você fala assim, cara, tá na hora de começar a ir pra academia. Claro. Começou a aparecer umas dificuldades de andar aqui que não tinha. Entendeu? É esse tipo de coisa que faz com que a gente realmente mude, né? E com relação ao ambiente, sempre foi bom também porque a gente é irmão, né? Então, cara, você tem praticamente um concorrente 24 horas por dia. Vocês lutam? Você é da mesma categoria? Sim. A gente, cara, a gente sempre foi muito competitivo entre os dois. Sempre aquela competição saudável, claro, né? Mas, assim, se eu via meu irmão comendo uma pizza, eu falava, pô, hoje eu tô vencendo. Ele tá pelo batalho. Entendeu? E eu via que ele percebia. Nessa competição vai motivando o outro, né? Claro. Ele passa do lado e fala assim, hum, gostosa dessa pizza aí, velho. Pô, imagina, eu não quero ver meu irmão lá, pô, cheipadão, bonitão e eu todo fudido. Pô, entendeu? Você não quer ficar pra trás. Você não quer ver ele mas não pode você tá tirando a foto. Pô, a mesma competição da luta se transfere pra todas as áreas da vida. Hoje a galera fala assim, pô, a competição é consigo mesmo. Pô, isso é verdade. Só que a competição, ela é inerente à vida. Pô, você tá fazendo uma prova lá do Revalida, você tá fazendo uma prova de residência, você tá fazendo uma prova pra passar pra ser juiz. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você tá competindo com outras pessoas. Sim, sim. Você tem que competir com outras pessoas. Você tem que se superar. Você tem que se superar, mas você tem que superar. Pô, eu me superei. Na última eu tirei 20, agora foi 21. Pô, pra passar é 70, mano. Não adianta se tu superou. A competição existe, você queira ou não, você queira que o mundo seja um conto de fadas ou não, a competição ela tá ali, cara. Você quer um emprego, um emprego que paga, sei lá, 30 mil por mês, cara, tem outras 100 pessoas que querem. E elas tão estudando igual você. Elas tão se empenhando igual você. Elas tão fazendo network igual você. Então, se você parar pra pensar, você sempre tá competindo com alguém. Sempre. Então, essa mentalidade que pô, é competição comigo mesmo, ela é verdadeira. Porque primeiro, pra você vencer os outros, você tem que vencer a si mesmo. Como é que você se vence a si mesmo? Pô, quando tu tá falando assim, quando eu, por exemplo, pô, eu não vou comer pizza, eu vou manter minha dieta porque eu quero melhorar meu físico. Sim. Eu tô me vencendo. A competição que eu tô tendo comigo mesmo é essa. Agora, eu também preciso vencer os outros. Você tá renunciando da pizza pra... Exatamente. Exatamente. É, e é igual aquele negócio. Tem essas provocações entre vocês ou não? Claro. Por causa da competição, né? Às vezes eu vi ele, pô, ele saindo pra jantar, eu mantinha minha dieta assim, e ficava comendo ali de boa. Eu dava foto pra ele e falava assim, ó, tá vendo esse frango? Aí outro dia o cara acordava cedo e eu corria, tipo assim, pra correr atrás, entendeu? É a mesma coisa. Se eu via ele fazendo certinho e eu dava uma pisada na bola, pô, eu já ficava doente, mano. E vocês dois namoram ou não? Sim. Os dois? Sim. E as namoradas duas são pro lado do bodybuilder, não? Não, assim... Não, vida... Lifestyle saudável. A gente nunca foi muito do lifestyle do bodybuilding, sabe? A gente nunca buscou muito a parte física como prioridade. Eu digo a parte física e estética. Mas não é sem... Consequência. É. Consequência, tipo... Eu vejo primeiro... A primeira importância seria saúde, depois performance, depois a estética. Então a estética pra mim ela é uma consequência do que eu faço diariamente. Porque justamente... A gente já teve uma época. Já teve uma época que a gente buscou muita parte física. Então ali, eu acho que no primeiro ano de medicina, segundo ano de medicina, a gente inclusive parou de treinar jiu-jitsu por dois anos e meio. A gente já era pra essa ficha preta muito mais tempo. Mas enfim, durante essa época a gente focou simplesmente em ficar grande. Pô, vamos ficar grande. Maromba e tal. Fabio Giga. Fabio Giga comendo uma pizza desse tamanho. Só que o que eu percebia naquela época? Cara, você parece ser muito saudável. Todo mundo olha. Pô, esse cara é saudável pra caramba. Esteticamente é massa. Esteticamente, você tá voando. Só que você vai subir uma escada... Você não tem performance. Não tem performance. Não tem. E pro cara que veio da luta é muito ruim não ter essa... Principalmente cardiovascular. Cara, o lutador, ele tem cardio pra qualquer coisa. Correr, nadar, pular. Qualquer coisa, ele tá pronto, entendeu? E quando tu tá assim, cara, que tu não tem essa performance cardiovascular, é horrível. Tu se sente mal, entendeu? Pô, parece que tu vai infartar. Pra tudo, por exemplo. Sim. Eu fico aqui nesse tema de faculdade, vamos mentir, eu fico mais sedentário. Aí você começa a malhar, eu já parei. Se você quiser, você continua aprendendo de prova, não vou. Eu vou malhar. Cara, eu costumo dizer que cardio, ele é necessário pra qualidade de vida, sabe? Você precisa de cardio pra tudo. Se você vai namorar com a tua mulher, você precisa de cardio, pô. Se você não tem cardio, você cansa. Então, por que o cara cansa em 3 minutos? Porque ele não tem cardio, sabe? Então, se ele... 3 minutos é podcast. Já é bravo, já. Não, mas... Então... É desse jeito mesmo. Você tem que ter essa parte do cardio, senão não rola, velho. Então, isso foi uma coisa que me incomodou durante essa época e a gente chegou um dia... A gente sempre foi... Eu me lembro a gente sempre foi... Sabe aquela parada que é, inclusive, bíblica? Que na Bíblia fala que o ferro é fio ferro. Então, eu sempre tive muita sorte de ter meu irmão e ele muita sorte de me ter porque a gente consegue se afiar. Então, a gente consegue chegar pro outro e falar assim, pô, isso aí tá errado o que a gente tá fazendo. Vamos melhorar isso. A gente faz o realinhamento, né? Vocês dois têm o mesmo propósito. Exatamente. Desviando da rota que tu tinha traçado lá atrás que é o que tu mais quer na tua vida. E, às vezes, tu acaba trocando o que tu mais quer por algo que tu quer ali no momento. E, às vezes, a gente... Pô, vamos realinhar pro que a gente mais quer. A gente tá indo pra um caminho que não é o que a gente mais quer, entendeu? Cara, e esse é um negócio que você falou agora que toca em tudo. Tudo. Principalmente no cara que veio fazer medicina. Exatamente. Aí, ele veio com aquele motivo de fazer medicina e ele percebe. Tem aquela falsa sensação. Agora, eu vou fazer medicina e já estou matriculado. Sim. Vou aproveitar o restante. Exato. Então, pega, vai sair pra festa. É. Começa a desenvolver com a galera que não é legal. Ele tá trocando o que ele mais quer na vida por o que ele quer no momento, entendeu? Cara, o momento passa, mas o que mais quer na vida fica, entendeu? É o senso de propósito. E, com relação ao estudante aqui, é muito assim mesmo. Tipo assim, a pessoa... Cara, não. Ela tá na cidade dela, tem toda a família, tem todo o ciclo de pessoas que se conhecem. Ela chega aqui tudo diferente, morando sozinho, a pai, mãe, mandando dinheiro. E é muito fácil se perder, né, cara? É muito fácil se perder. Então, se você não tiver... Eu acho que, principalmente, você tem que ter os seus princípios muito bem informados e fundamentados. Se você não tiver isso, você chega aqui e se perde. Cara, eu conheço muita gente que começou a fazer medicina e o cara começou... Despirocou na vida, o cara começa a usar droga pra cacete, então... A questão é você ter muito... Essa é a importância de você ter muito bem alinhado o que você realmente quer. Que aí você vai abrir mão de todo o restante. Então, você vai pensar assim, pô, beleza, eu quero sair com meus amigos pra beber? Quero. Só que eu quero mais ainda ser um médico foda. Então, eu vou abrir mão desse prazer aqui, desse momento de descontração com meus amigos pra beber, usar droga e tal. E eu vou simplesmente focar em ser médico e vou focar em honrar meus pais porque eles estão pagando minha faculdade. É importante, né? É importante, cara. Então, é uma coisa que a galera não tem... O cara, ele muitas vezes tá torrando dinheiro dos pais, fazendo medicina e não tá dando valor e ele não se sente mal, por exemplo. Você tem que se sentir mal, pô. Imagina, teu pai tá gastando dinheiro, teu pai tá trabalhando pra poder pagar a tua faculdade. Você tá batalhando e você aí. Tem que gerar incômodo em você. O nosso pai bancou a gente só por um determinado momento, né? Inclusive, ele falou isso. Sim, ele... Vou contar pra vocês. Ele falou, cara, vocês têm um ano de faculdade paga. Um ano de faculdade, um ano de aluguel. O resto, bicho, vocês são homens, vocês se viram. Então, cara, aqui a gente teve que fazer de tudo. Vender muamba, vender, dar aula de jiu-jitsu, aula de personal pra pagar a faculdade, entendeu? Então, às vezes, a galera que só tinha que estudar tava fazendo menos do que a gente. A gente não tinha tempo pra estudar porque tinha que trabalhar e ainda fazia mais que os caras que só tinham que estudar, entendeu? Cara, às vezes, a gente não conseguia fazer as provas porque não tinham pago a faculdade. Então, pô, às vezes o cara tem tudo na mão e não valoriza, entendeu? Sim. É, a gente entrevistou agora por último também um casal que também é da UPA, não sei se vocês viram, mas eles têm um negócio de brownie. Eles começaram... Tipo assim, falaram, ah, eu quero fazer medicina. Ela olhou pra ele, ele olhou pra ela, tinha 23 reais na conta. Como? Vamos no mercado. Foram no mercado, compraram tudo em ingrediente e começaram a vender lá no semáforo. E aí, matriculou, agora tá pagando a faculdade desse jeito. Cara, é. Entendeu? É princípio real. É isso mesmo. A gente viu isso aí na pele. Muita gente acha que a gente é playboy, né? Tipo, pô, os caras são playboy e tal. Por causa do que a gente já construiu. Cara, tudo que a gente tem, a gente construiu. O meu pai não deu nada, entendeu? A gente não começou do zero como a gente começou com o dívida. A gente começou negativo, né? Começou negativo. Quando deu a pandemia, a gente tinha 30 mil de dívida na faculdade, pô. E aí, cara, a gente tinha 30 mil de dívida e aí, vamos ficar no Paraguai, vamos pra Foz do Iguaçu? A gente decidiu ir pra Foz do Iguaçu. A gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, que era, sei lá, uns 1.500 reais, né? Alugamos uma casa. Pô, alugamos uma casa. Tem a casa. Beleza, agora a gente tem... E agora? A gente tem 30 dias pra arrumar o dinheiro da comida, dinheiro da próxima casa. Entendeu? E aí, cara, a gente passou o mês dormir no chão nessa época. Não, a gente dormia no tatame, né? A gente tinha um tatame daqueles de casa mesmo, EVA, 8 peças. Cada um pegava ali 4 peças e fez uma cama de tatame, pô. E a gente não tinha cobertor, mano. A gente tava dormindo e tava no frio. Aí começou o banho gelado. O banho gelado começou a ir. Aí é isso que valoriza, entendeu? Claro. Quando vocês têm passado por isso, valorizam tudo que vocês estão protestando, não sei se... Pra gente foi o maior trampolim que poderia ter acontecido, entendeu? Quando a água bate na bunda, tu tem que correr atrás, mano. Sim. Não tem outra opção. Exatamente. A gente foi totalmente motivado pelo medo de, cara, ser despejado e ter que voltar, sei lá. Não tinha nem dinheiro pra voltar pra casa, mano. Então, cara, a gente fez a ponta do segundo que tinha. E eu imagino que deve ser complicado mesmo, né? Imagina a situação. Tem que ficar voltando e aí você se desespera. E agora? Fazer o quê? Tem que dar um jeito, né? Vou largar tudo agora e ir embora. Tipo assim, vir até... É, e vocês estavam mais ou menos em que ano que aconteceu isso? Cara, era no quarto, né? No quarto, mano. Então, a gente tava no quarto ano e aí a gente teve que trancar por causa disso, né? Aí, na pandemia, a gente ficou trancado todo o tempo da pandemia pra se organizar financeiramente, conseguir pagar a faculdade, conseguir voltar. Então, os nossos amigos lá de sala, todos já se formaram. A gente voltou agora pra realmente conseguir terminar o curso. Agora a gente tem uma situação financeira estabilizada pra conseguir terminar a faculdade com calma, pô. Porque, mano, é complicado tu estudar tendo essa pressão financeira de tu ter que pagar a tua faculdade. Sim, isso é muito difícil. E tu chega... Cara, não é igual no Brasil que tu faz as provas. Ah, não, vou fazer a prova aqui e depois eu acerto. Pô, e aí, tá pago? Não tá, né? Não vai fazer prova não. Se você não tá na lista, você não faz isso. Exatamente. O cara olha lá na frente... Ah, você tá... Não vai fazer a prova não. Te corta lá na frente de todo mundo e tu não faz a prova, mano. Tu reprovas e tu não... Não adianta chorar. Não adianta chorar. Tem que estar com a faculdade paga, entendeu? Então, pô, é uma pressão absurda, mano. E tu ter que estudar com essa pressão, pô, é difícil. É. Ainda bem que vocês têm esse psicológico mesmo para comentar, né? Porque é pancada. E outra coisa que eu queria ver com vocês é que já que vocês estão falando tanto de terminar a faculdade, especialidade, vocês pensam em quê? Cara, eu gosto... Ele, não sei, eu gosto muito da parte de neurociência. Então, eu pretendo quando eu terminar a faculdade e ir para os Estados Unidos e fazer pelo menos... Ficar dois anos lá estudando neurociência. E assim, não... Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma condição financeira boa que a gente não precisa mais ver a medicina somente como o ganha-pão, sabe? Sim. Eu vejo a medicina mais como expandir os horizontes e poder trabalhar com o que eu gosto realmente. Então, assim que eu me formar, a ideia é fazer primeiro neurociência e depois, se eu tiver vontade de fazer outra área, cara, eu gosto muito de parte de endocrinologia. Eu gosto muito de endocrinologia também. Endocrinologia é muito legal. Então, a gente... Então, para mim, seria isso. Para mim, não sei. É justamente isso. Eu gosto muito de medicina integrativa. Uma área aí que, cara, não é... Eu acho que nem existe a residência de... Não, não existe, só curso. Não existe, não. Só tem curso de proteção. Cara, mas é uma área que eu gosto muito. Que é basicamente você buscar a raiz dos problemas, entendeu? Então, por exemplo, um problema endócrino, cara, às vezes ele pode ter uma raiz muito mais profunda em uma outra área. em alguma outra área do corpo. Então, a integrativa busca realmente a raiz do problema. Que é a causa e se é. É a raiz do problema. Que é o que realmente vai dar ali uma qualidade de vida muito superior a você simplesmente remediar a doença, entendeu? Que a medicina hoje ela é basicamente, se tratando de doenças crônicas, remediar o problema. Então, o cara chega lá com um problema de estômago, dá um... Um prazol. É, um prazol, pô. Vai adicionando problemas. Então, o cara vai tendo ali problema no rim. Chega naquele ponto que o cara é uma polifarmácia. Ele toma 20, 30 medicamentos. Ele nem sabe mais qual que é o problema que ele tem. Que poderia ser facilmente tratado se tratando lá no início a raiz do problema, entendeu? Então, eu acredito que essa é a medicina que tem... O efeito colateral de um medicamento ele vai causando outro problema. Todo medicamento ele resolve uma coisa e piora três. Basicamente isso, entendeu? Então, a gente gosta muito dessa visão de tratar o ser humano como um todo. Cara, tu tá com um problema vamos tratar a raiz do problema. Não tem por que tratar especificamente de forma aguda. Muitas vezes o cara ele tem pressão alta. A pressão alta no caso dele ela é simplesmente um sintoma. O que ele realmente tá fazendo de errado? Pô, ele é sedentário. Ele é obeso. Sobrepeso, né? Então, cara... Fumante. O que a gente precisa resolver antes de simplesmente dar o medicamento pra pressão alta pra esse cara pra hipertensão? É tudo muito... As pessoas querem assimilar um sintoma a uma causa de um problema que é uma doença já. Exato. Então, tipo assim... Que foi causado por alguma coisa. Hoje a medicina ela tá muito assim pô, qual é o problema? Tá, qual é o remédio? Problema, remédio. Problema, remédio. Não é assim, cara. Eu pelo menos não vejo que devia ser assim. Pra mim, a gente vê qual é o problema a gente vê se esse é o problema real ou se realmente se existe outro problema que muitas vezes o cara tá com pressão alta a pressão alta é simplesmente um sintoma. E esses médicos aí vão ser facilmente substituído por inteligência artificial, mano. Porque tu bota lá no... No Google. No Google, então no... No chá de GPT. Vai ser melhor do que qualquer médico. Entendeu? Ah, dor de cabeça é isso, isso. Cara, nenhum médico vai ter capacidade de memorizar igual o chá de GPT, entendeu? Agora o médico... Agora o cara tem que pensar e buscar a causa do problema. Por exemplo, cara, tem cara que tem problema cardíaco porque tem problema no dente. Então, se você ignorar que podem existir causas de doenças que você vai ter que buscar dentro do paciente... É do cardíaco, né? Exatamente. Então, cara, tem cara que vai ter problema... Por exemplo, eu vi esses dias um relato de um cara lá. Ele tinha um problema no posterior que ele rompiu o posterior com muita facilidade. O problema dele tava no masseter. Então, ele liberou o masseter e liberou o posterior do cara. Toda cadeia posterior do cara tava do lado à esquerda. Tava de um... Tava de um músculo no rosto, na face. Então, assim, a gente precisa entender, eu acho que como médico, a gente precisa entender que o ser humano ele é muito mais complexo do que simplesmente tu pegar uma doença, tu falar assim, pô, essa doença aqui e eu vou dar esse remédio pro cara. Tipo, o cara tá com gastrite. O que é uma gastrite? Uma inflamação. Tem uma causa. Tem que existir uma causa pra aquilo. O cara simplesmente acordou um dia, pô, tô com gastrite. O que aconteceu? Surgiu. Surgiu. Alguém colocou um margem colocou na minha barra aí. Não, não é assim. Então, o que esse cara tem comida a vida inteira? Como tem sido os hábitos esse cara? Bebe muito. A medicina é amenizar, né? a gente gosta muito de trabalhar na linha de realmente ensinar as pessoas. Cara, é a mesma questão da dieta. Eu posso te dar lá uma dieta, mas tu não aprendeu nada, tu só vai seguir. A partir do momento que tu parar de seguir, tu vai voltar a fazer o que tu fazia errado. A partir do momento que tu aprende os princípios, o que tu precisa fazer pra ter saúde, tu nunca mais vai errar. Entendeu? Então, a gente realmente gosta de ensinar o caminho que a pessoa deve seguir. Ensinar o princípio da coisa. Sim, saber buscar conforto no que não é confortável no momento, né? Exatamente, exatamente. Confortável no desconforto. Que é, inclusive, eu tenho assim, no decorrer desses três anos aí que a gente tá no Instagram, a gente criou muitos bordões, porque não é que você cria um bordão. Surge, né? É, o bordão é sujo. Alguém fala. Da capivara mesmo, não sei. Da capivara ninguém... Cara, já me perguntaram de onde surgiu. Não sei, cara. Onde é da capivara? Meus alunos todos são chamados de capivara, cara. Todo mundo chamou de capivara. Então assim... Capivara? De onde surgiu. Cara, não sei. Não sei. Surgiu algum dia, mas a gente... Então, são coisas que no decorrer do tempo vão acontecendo que você nem lembra de onde elas surgiram. Hoje eu chamo os caras de capivara, os caras me chamam de capivara. A minha louca é uma capivara, mas eu não sei o motivo, sabe? Mas é isso. Então, os bordões que eles vão surgindo, eles vão surgindo... Não é que você cria. Eles surgem da criação de conteúdo. Então, por exemplo, confortável no desconforto. O que é basicamente confortável no desconforto? É você aprender, literalmente, a gostar de ficar no desconforto. Então, pô, por que você toma um banho de gelado? Cara, é uma merda aquilo daí. Se você vai falar que é bom, é bom depois que você sai. É bom depois que você já fez, né? Exatamente. É bom saber que faz bem. Existe uma coisa assim, quando você sabe... Vamos pegar, por exemplo, dar um exemplo. Por que é prazeroso fazer dieta para uma pessoa que faz dieta? Não é porque a comida da dieta é prazerosa. É porque ela sabe que aquilo gera coisas boas para ela. Sim. Então, essa consciência de que coisas boas para você, elas vão te melhorar, teu físico, tua mente, tua saúde, etc. Se tornam prazerosos por isso. Sim. Então, quando você está lá na sua dieta, você está sentindo prazer, não é porque... Então, isso aí a gente leva para uma filosofia que a gente pode comparar as duas, né? Existe a filosofia hedônica, que é basicamente você buscar o prazer a todo momento, o prazer efêmero. Então, pô, imagina que eu estou bebendo, eu estou usando álcool, eu estou usando cigarro, etc. Eu estou agindo de forma hedônica. E existe o eudaimonismo, que seria basicamente eu buscar prazer através de coisas que me melhoram. Construção. Esse confortável desconforto que é o bordão de vocês, deixa a pessoa muito preparada pra tudo. Pra tudo. A pessoa que já é confortável e algo que, tipo assim, não deixa ela cômoda, qualquer adversidade que tiver, ela vai estar meio que preparada. Sim. E quando está muito cômoda, tudo que chegar vai ser uma surpresa. Sim. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu falo pros meus donos, o cara fala sempre pra mim, pô, hoje um dia foi uma merda. Eu falo assim, sorte tua. Amanhã, se for o mesmo dia, você vai achar ele mais fácil. Por quê? Porque, cara, por que a gente acabou se tornando essas pessoas que têm esses bordões? Justamente porque a gente passou muitas dificuldades. Sim. E quando você passa dificuldades, cara... E a galera nem sabe, né? A gente nem fica falando muito disso. A gente não fica usando isso. Cara, a gente não usa isso pra angariar pessoas, não. Só que isso foi um efeito colateral, sabe? Então, a gente não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa que a gente pensou, mas, cara, simplesmente aconteceu e você fica mais forte com o processo. Se você pegar, assim, um lutador... Geralmente, o lutador do UFC, se você for analisar a trajetória de vida dos caras, tem pouquíssimo lutador que veio de uma família estruturada. A maioria dos lutadores, os caras vieram da merda, literalmente. E por que isso é importante a gente analisar? Porque, pra você ser um lutador, cara, você tem que ter uma mente muito forte. Imagina você entrar num ring com um cara que tá querendo te massentar na porrada. O cara já é famoso, já é conhecido. Se tiver medo, nem vai. A gente não tá falando de entrar com qualquer um. A gente tá falando de entrar com outro lutador, cara. Imagina você entrar no ring com o John Jones. Pô, o cara já matou uns 20 caras na porrada. Tu vai entrar com o cara pra ter uma porrada com ele. Tu tem que ser macho, cara. Ou tem que ser muito mulher pra fazer também. Então, a questão é justamente isso. É você entender que, pra você ser um lutador, você tem que ter uma mente forte. E, geralmente, os lutadores, eles vêm de um contexto meio caótico na vida. Tem que ir calejando, calejando, calejando. Porque é o calejamento mental. É, isso aí. Eu já tinha visto também um que era da... Isso também é um exemplo daquele do blindado lá, que o cara dá um tiro no blindado, aí você reforça, aí você vai reforçando, cada vez vai ficando mais forte. E essa casca não rompa mais em tanta coisa fácil. Por que a palavra calejamento mental, né? Porque a gente criou essa palavra. Não é que a gente criou essa palavra. Essa palavra já existe. Sim. No Brasil, eu nunca ouvi ela. A gente trouxe pro contexto. É. Mas o que é o calejamento mental? O que seria o calejamento? Vamos pegar assim. Um lutador de mortade. Quando ele sabe que um lutador de mortade fica passando a barra na canela, qual que é o objetivo dele? É ele basicamente gerar um dano naquele osso e aumentar a espessura do osso. Na prática, a gente sabe que isso não melhora a dureza daquele osso. Na prática, a gente sabe. Sim. Mas no conceito funciona. Então, basicamente, o conceito de calejamento mental é o mesmo. É você aceitar as dificuldades, você entender as dificuldades e você saber que as dificuldades que você está passando vão te deixar mais forte. Mais forte. Então, pô, se você está passando uma parada difícil agora, pô, imagina assim, se você passar pelas mesmas coisas que você passou no passado que te feriram muito, talvez hoje você vai tirar de letra. Sim. Cara, e é muito legal ter esse papo com vocês, de verdade, porque a gente sai daqui engrandecido, né? Das coisas. Todo o conhecimento e experiência que vocês passam para a gente. Espero que todo mundo que esteja assistindo também conseguiu absorver um pouco da nossa conversa de hoje e o quanto a gente tem que prestar atenção de sair dessa parte do que a gente está confortável para tentar buscar alguma coisa que a gente busca. Se é o teu objetivo, é aquele, então você tem que sair do que você está ao redor, cara. Buscar um mundo inteligível. Buscar um mundo inteligível. Vai viver o extraordinário mas se tu parar para analisar, quase todas as coisas boas, elas estão atrás de uma parede de desconforto, entendeu? Cara, quase tudo que é bom tem que passar por um desconforto. Se tu não passar, pode ter certeza que não é bom aquilo. É, e hoje a gente tem aí o nosso amigo, cadê o nosso amigo? Vamos trazer o nosso patrocinador, cadê o nosso patrocinador? Vixe Suplementos, patrocínio da Vixe Suplementos. Parabéns, rapaz, como é que vocês estão? Prazer, Tiago. E aí, tudo bom? Nosso patrocinador Patrocinador, tudo bom? Trouxe um presente pra vocês. Peço desculpa o atraso, cara, eu tava fazendo prova final, foi a ponte do Parabéns. Todo mundo é estudante. Olha lá, ele trouxe um presente pra vocês. Uma lembrancinha nossa, cara, por toda a inspiração que vocês têm dado pra nós, eu acompanho muito vocês, sou grande fã. virado, mano. Então, deixa eu ver, esse aqui é o preso do cara. Esse aqui é o do Gustavo. Oze, obrigado. Um presentinho, uma lembrancinha nossa, cara, eu fiquei com dó da galinha, eu vi vocês comendo até isso. Pra dar uma aliviada, né? Aliviar a galinha um pouco. Mas, ô, a pirada, gurizada. Irado, mano. Tamo junto. É isso. Tamo junto, irmão. Satisfação aí, tá? Desculpa interromper. Nada, que isso, imagina. Queria agradecer de novo aí a Vixe Suplementos. Muito obrigado aí pelos presentes, pelas convidades. Segue no Instagram. Quem não segue, segue aí no Instagram. A gente vai deixar o arroba aparecendo aqui pra vocês seguirem. Lembrando de novo que a gente espera que esse conteúdo tenha sido um conteúdo que todo mundo aproveitou. Queria agradecer. Muito obrigado, Gustavo. Valeu, irmão. Valeu, Cado. Vou trocar os braços aqui por ter aceitado o convite pra vir aqui hoje. Obrigado. Quem quiser, segue eles no Instagram aqui. O Instagram deles vai estar aparecendo aí na tela também. E é isso. Queria agradecer de novo, Dylan. Muito obrigado mais um episódio junto. Muito obrigado pela oportunidade. Segue a gente no Instagram aqui. O que você não sabe, o Médio ensina.